Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou The Robson, bem-vindo ao Baby Frames capítulo 63. Você caiu do paraquedas aí, buscando no Google no YouTube alguma informação sobre o iFrame, e falou, mas o que esse cara tá falando do Baby Frames 63? Seguinte, é uma série destinada para as pessoas que querem iniciar no iFrame e não se perder muito, porque o jogo é gigantesco, beleza? Estamos no capítulo 63, então você que quer clicar em conteúdo, tem ali embaixo, você vai clicar em vídeos ali, se não me engano, embaixo vai ter assim uma série Baby Frames iniciantes, tá? Vai ter do capítulo 1 até esse momento, até o 63. Hoje é sobre ZALs, tá gente? Seguinte, eu fiz muitas ZALs, eu tenho 13 ZALs na outra conta, e eu fiz um teste com uma outra ZAL aqui para quem tá iniciando aqui no iFrame. Rapaz, se prepara que essa ZAL vai ficar forte, vai ficar muito forte, tá? Seguinte, e eu vou falar o que é ZAL. ZAL é o seguinte, gente, vou mostrar para vocês aqui na minha forte primeiro. Primeiro eu vou lá, no local, vamos falar sobre ZAL. ZALs, gente, é uma arma, tá? Uma melee, é uma arma branca, se você quiser. Onde você vai encontrar isso? Você vai apertar X aqui. Presta atenção, gente, hoje você precisa prestar atenção, tá? Vamos aqui, ó. Ela vem dos itens aqui, na terra, tá? Vamos aqui na terra, tá? Um mundo aberto, que fica insetos, beleza? Então vamos clicar lá. Eu, quando eu estava subindo de level, aqui em insetos, ele tinha algumas opções de você selecionar. Você ganha um prêmio, vai, subi para o level 1, subi para o level 2, né? Ela não está no level, o meu, aqui em insetos, não está no level máximo, tá? E vou mostrar por quê. Vou apertar ESC, ok. Viagem rápida, ESC, viagem rápida, vamos aqui em consul, tá? Reputação com Ostrom. Estão indo percebendo aqui, gente, ó, né? Eu não tenho ainda 11 mil, né? Mesmo com 11 mil de hoje, vou estar com 92, tá? Eu tinha até um pouco mais de pontuação. Só que eu preferi atrasar um pouco o meu UP para o level 5, mas já construí a ZAL. O que que é a ZAL? Vou apertar ESC, presta atenção. ESC, viagem rápida. Aqui, ó, OK. OK, OK, né? Olha lá, construir, comprar ZALs, trocar, modificar ZALs. Vamos lá, vamos na ZAL. Aqui, ó, como... Vamos falar sobre mercadorias, tá? Você vai perceber, tá? Eu só não tenho acesso aos arcanes. É, gente, é uma arma branca que você pode ir para o arcane. Você tem ideia que é isso? Vamos pegar essa arcanes e é o que eu jogo, olha só. Com 10 arcanes desse, né? Então, com 10 arcanes, eu vou levar para ter isso aqui. São 10 dias, tá? Ou você pode comprar platina, tá? Mas se você tiver paciência e tempo livre, em 10 dias, no meu caso, com 11 de maestria, eu consigo, em 10 dias, comprar um arcane full desse aqui. Olha que legal, olha lá. Ao aplicar o efeito de status, então, sua arma pode ter lá, vamos pôr, que ela tem corrosivo, que ela tem viral, né? 50% de chance de causar 200% de dano da arma para inimigos de 6 metros. Então, o que é importante em dizer na ZAL? Alcance. Show? E um dano de status, tá? E como é formada a ZAL? Olha aqui em cima. Ela tem um golpeador, ela tem um punhos, ela tem conexões e tem um arcane, tá? Na verdade, você compõe ela com 3 itens e o arcane você coloca posteriormente. Beleza? Então, vamos falar aqui sobre golpeadores, tá? Seguinte, gente. Cada golpeador desse aqui, que você construir, vai te dar o XP de maestria. Show? Independente de qual punho ou conexões que você coloque na arma, porque toda arma vai ter um golpeador, um punho e uma conexão, tá? Eu posso fazer essa bala, que é um diagrama, com essa mesma conexão, que é mais estranho, vai ter conexões que custam... É mil só, tá? Com essa conexão aqui, tem como você usar a PEA, né? Todas com PEA e todas com... Com esse aqui, por exemplo. Todas. Mas ela só vai dar maestria quando você construir um diagrama desse aqui, tá, gente? Que seria os golpeadores, tá? Cada golpeador dá um, tá? Então é o seguinte. Tem que ter um Vzinho aqui, ó. Eu fiz na minha forja, esse. Por quê? Eu quero construir uma Azal que ela mantenha um dano, só que ela perca a velocidade de ataque. Porque a velocidade de ataque, eu vou estar, digamos, ajustando ela, né? Compensando ela com um mod chamado Berserker. Desculpa. E o Berserker vai estar compensando isso. A bala, ó. Um golpeador usado para dagas. Adagas, certo? E armas de bastão. Então o que acontece? A bala só é possível montar... Você pode montar de outra maneira, mas ela não vai ficar tão eficaz. Então uma adaga é uma arminha legal para você estar fazendo umas missões, certo? Agora vamos ver isso aqui, ó. Ou tá. Tá vendo? Um golpeador usado para espadas e bastões. Essa aqui, ó. Azal usar adagas e armas de bastão. Um golpeador Zal para adagas, armas e bastões. Show. Acho que todas podem estar usando, né? Aí tem essa aqui, ó. Olha lá. Um golpeador usado rapieiras e armas de aço. Seu peso leve aumenta a velocidade de... Ó. Aumenta a velocidade de ataque, né? Velocidade, mas reduz seu dano. Show. Olha essa aqui, ó. Seu peso, né? Seu peso elevado aumenta o dano, mas reduz a velocidade. Certo? O que eu fiz? Não vou entrar em detalhes todos aqui, mas eu fiz aqui, ó. Um golpeador Zal leve, feito para foices e lâminas pesadas. Leve, feito para ataques rápidos e letais. Show. Então aqui ela tá rápida. Beleza. Aí eu vim aqui na parte de punhos. Qual eu escolhi? Costra. Ó lá. Ó, ó. Um punho Zal de duas mãos usado para bastões e armas de aço. Seu peso elevado proporciona um aumento de dano, mas reduz a velocidade. Lembra que eu falei que eu quero fazer algo pra... Pra deixar ela mais... Mais rápida, com mod? E tem essa conexão que eu achei legal também, tá? Que esse tem bastante conexão, gente, tá? Ó, essa aqui, ó. Vamos pegar essa aqui primeiro, ó. Ó lá. É, é... Ó lá. É uma conexão de Zal que aumenta o dano, mas reduz a velocidade de ataque. Né? Aumenta o dano. Show. Mas olha essa aqui que eu escolhi, ó. Uma série de conexões Zals que aumenta o dano e a chance crítica, mas reduz a velocidade de ataque e a chance de status. Certo? Então eu preciso o quê? Eu tenho que compensar isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu não vou entrar em detalhes, vou te ver com mais calma, tá, gente? Então aqui, ó, vamos mostrar aqui pra baixo, que tem aqui, ó. Forjar numa Zal. Ó, o que eu vou usar? Eu vou usar essa Zal aqui. Essa Zal. Esse... Esse... Copiador. Eu vou usar... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Closta. E vou usar aquela conexão Essa aqui? Não foi essa aqui Uma série que aumenta a velocidade de ataque e a chance de status Mas reduz dano Não foi essa aqui que eu usei Uma série de conexões ao que aumenta o dano e a chance de status Mas reduz a velocidade de ataque e a chance de crítica Foi isso que eu usei Vamos ver nossos status Iniciais dessa arma do zero Olha que legal, gente Ela já está com ataque solo de 1500 O dano 1800 E o dano radial solo de 1800 O que ela tem aqui de interessante? Olha lá, gente Já vem com o colosivo Perfurante e cortante Então a nossa arma tem bastante cortante Só que Tudo que for abaixo de 0.9 0.9 0.8 É uma arma lenta E o que eu vou compensar? Vou compensar isso aqui usando o Besec Nosso status é 15% Então eu vou ter que aumentar esse status Beleza? Então o que eu vou fazer? Como que eu crio isso aqui? Então é o seguinte Você vai vir aqui Eu vou sair daqui Vou apertar ESC Sai de 7 Você vê que tem bastante opções, né gente? Vocês estão livres Para fazer as alco que vocês quiserem Isso aqui é só uma sugestão Não vai assim Ah, o dano fez aquela asal Ficou boa Não se preocupe com isso Você pode criar lá Essa aqui Porque como eu fiz várias alco É uma alco que eu achei que ficou legal Pelo tipo de mod que eu tenho disponível Aonde você vai construir? Você vai vir aqui Na forja Eu vou vir aqui Vou escrever as alco Tá vendo? O que eu fiz? Se você passar o mouse Olha lá Eu vou usar o do Kran Acho que é o do Kran que fala Um governador leve Feito de parafois E lâminas pesadas Leve Feito para Leve Feito para ataques Rápidos e eletrais Beleza? Aí eu estou usando esse Punho, né? Dessa asal Olha lá Aqui lá tem aqui Se o peso elevado Proporciona um aumento de dano Mas reduz a velocidade de ataque E essa aqui É uma série de conexões Asal que aumenta o dano E a chance crítica Mas reduz a velocidade de ataque Então eu estou com duas coisas Que estão reduzindo a velocidade de ataque Então eu vou reivindicar Esse aqui Reivindicar esse aqui E reivindicar esse aqui Beleza? Como eu construo? Lembra? Como eu construo? Eu vou lá agora Tá? Aqui ó Vamos lá Vou construir ela Ah, vamos lá Insetos de novo Tem que fazer isso aqui gente Ir lá, Insetos Voltar Tá? E aí eu vou construir Vou colocar uns mods E quero explicar para vocês Um outro detalhe Porque assim É... Você não pode Ou pode? Hum... Tá, você não pode Colocar o catalisador Ourokin Nela Que seria dobrar A capacidade De uma vez só Seguinte ó Vou apertar ESC Viagem rápida Vamos lá Para o nosso Ok Acho que é ok né Olha lá Forjar um Asal Beleza Como eu já construí Aquela parte Eu vou vir aqui ó Vocês vão perceber Que agora Tem o que? Um Vzinho Vendo um Vzinho aqui em cima Então eu tenho ela Cliquei aqui Põe aqui em par Beleza Vou aqui em punho Mesma coisa Procuro Eu não fiz nenhuma Só essa aqui ó Vem aqui Clico aqui Vem equipar E conexão Só tem uma que eu fiz Aqui E equipar Beleza? Essa é a minha asal Tá? Tá aqui ó Todos os... O que eu vou fazer agora? Para construir Lembra? Ele vai usar 4 mil de crédito Beleza? Então a gente dá um dinheirinho ali Vou construir Põe ok O que acontece gente? Vou fazer aqui ó Tá vendo que tem aqui Eu vou pegar essa asal Vou para o level 30 Depois vai voltar aqui Tem que voltar aqui gente Vai voltar aqui E colocar assim Outro serviço Certo? E aqui Ó Não tá dando Tá vendo? Quando a minha asal Tira level 30 Tá? Eu vou gastar 5 mil de crédito Pra quê? Eu vou Eu vou renomear ela Vou ganhar o XP dela Tá? Vou gastar duas Wisp Só que ele vai me dar Uma forma Pronta Uma polaridade Ele vai colocar essa polaridade de lá Entendeu? E aí você vai Depois que você colocar essa polaridade Você vai lá e pode pôr o catalisador Show? Então eu vou lá fazer uma buildzinha Meio fraca Assim Na verdade eu não tenho muito item Ó lá Já ganhou um negócio dele Construa a sua primeira asal É rapaz Eu gosto de asal Não é à toa que eu tenho Na alta conta Ela 13 Devo fazer mais uma Porque eu quero fazer Umas coisas aí Que depois vocês vão perceber Que envolve Uns record Mas eu quero fazer de asal Ó lá Seguinte Vou apertar Vou aqui ó Lembra Eu construí asal Certo? Eu vou vir aqui ó Gente ó E vou equipar aqui ó É uma arma branca tá? Equipar Ok? Ou você pode procurar Ou escrever asal Aqui ó Beleza? Tá asalzinha aqui ó Beleza? Equipar Show tá? Tá com os status dela aqui ó Não é Beleza? Equipar Agora vamos aprimorar Eu acho que não devo ter Ações Eu não tenho Tá vendo? Não é possível melhorar asal Que foi aprimorada Não é possível melhorar Um asal que não foi aprimorada Beleza? O que acontece? Tá vendo que eu tenho aqui 97 platina? Então é o seguinte Eu não tenho Né? Mas eu vou comprar Então eu vou vir aqui ó No mercado E eu não posso instalar Mas eu quero mostrar pra vocês Onde comprar Vou escrever aqui ó Catalizador Tá vendo? Vou comprar Um catalizador Custa 20 platina Tá? Então eu vou comprar Esse catalizador Porque é uma arma Que eu sei que eu vou jogar Beleza? Comprei aqui Pode ver que eu fui pra 137 Saí aqui Ah mas falando isso também Eu preciso mais um espaço Eu preciso mais um espaço De Warframe Vou apertar ESC aqui Equipamentos Inventário Eu vou aqui Um Warframes E vou comprar mais Olha só Lotei Comprei mais dois Comprar E comprar Mais um espaço Porque eu tenho que comprar Fazer mais Warframes Ainda Vamos lá Se eu vim aqui agora Tá 37 Dois espacinhos Né? Então eu já tenho Mais um espacinho E é onde eu tô gastando Né? Eu tô farmando A nova E a própria Mag Pra vender Pra comprar espaço Aqui De arma Não tô preocupado Com isso Ah gente De arma Então vem Peraí Deixa eu ver Como se eu tenho Espaço de arma Né? Equipamentos Inventário Devo ter Sinônimo Armas Porque eu comprei Uns espaços Ah tá vendo? Tem mais um espacinho Aqui ainda Tá? E guarda um pouquinho De platina Gente Tá? Guarda um pouquinho Porque na hora Que o bicho aperta Você compra lá Tá? Bom Vamos aprimorar Essa zaul Depois eu vou trazer Essa build Montadinha Tá? Até aqui uns dias Né? Porque eu quero trazer Essa build Depois que ela estiver Com todos os arcanes Tá? Vou aqui aprimorar Aqui Ó Tá vendo? Aqui ó Uma postura Então a primeira coisa É colocar uma postura Aqui É o Vzinho Eu tenho pra hoje É isso Vai ser isso aqui Tá? Aqui eu preciso mais Também Se você não tiver Gente Tem que dar uma procurada Bezek Mega importante Pra essa build Tá? Pra aumentar A velocidade Cadê a velocidade Pra onde? Quanto foi Aqui ó Ó Que é o seguinte Como foi no Besec Tá vendo assim ó Mais 30% de velocidade Né? E mais 75% Então quer dizer Vai falar com um ponto Alguma coisa Lembre Eu preciso de status Nessa arma Para ela funcionar Então status Que eu precisar Né? Vamos pegar aqui Já tem bastante mod Né? Ah Tá juntando modzinha Aqui gente Vamos lá Que seria status Pra essa arma Aqui Vamos pegar aqui Um gelo Ó Esse aqui é um status Tá? Eu preciso Não cabe Tá vendo? É vou Primeiro eu vou buildar ela Né? Então é o seguinte O que eu vou fazer Vou subir pro level 30 Ela Subiu pro level 30 Aí eu vou fazer o que? Eu vou lá No Oc Vou aprimorar Gastar aqueles itens Depois eu volto pra cá E depois eu vou voltar pra cá Eu vou colocar essas ações Aprimorar a Zal Tá? Então é isso aqui É um tour E assim É muito importante Depois que eu tiver bastante ponto Né? Eu vou voltar A falar sobre a Zal Tá gente? Não agora Porque eu preciso Eu quero montar uma Bíblia decente Que já tecei essa Zal E ela tá muito boa Mas eu preciso teçar ela Com essas Com o que eu tenho aqui Tá? Com o que eu tenho aqui Tá? Eu não sei se eu tenho muita coisa boa aqui E é o que eu tenho pra hoje Beleza? Então deixa o likezinho Seu joinha E aqui foi o nosso tour Sobre Zal E meu Vai por mim A bichinha vai ficar forte Vai demorar Vai ficar forte Beleza? Então E você tem toda liberdade Gente De estar fazendo o seu Zal Tá? E lembra As Zals Todas as Zals Te dão Maestria Desde que você Tá tendo espaço lá Pra poder conseguir Valô? Então até mais Valeu E até amanhã Valeu E chama os amigos Pra tu vem curtir o canal Pra chegar a 10 mil E tem aí Mais lives Ajuda aí Valeu Até mais Valeu Valeu